De volta ao vivo, passou no Brasil, com a minha edalha, com o Tiri, cantando a música Fé que me amarrar, que é o talento, que é o talento, que é o talento, que é o talento E a vida me aperece, a sua oportunidade, pai, que tu me desculpe Tantos desafios na estrada, só nos fazem crescer Eles são também uma forma de te conhecer Misteriosos teus caminhos são, me questionáveis Transformando em mim, me festivava Porque eu sou um filho seu, tudo que é seu é meu Sou sua imagem semelhança, obrigado, Deus Sou a sua criação, trame em mim uma missão Agradecendo e aprendendo, eu consegui me dotar Valeu barulhos, aplausos, profissional e pedaços Exatiza a estrada, música de autores e pazem crescer Eles são também uma forma de te conhecer Misteriosos teus caminhos são, me questionáveis Pois transformaram tudo em mim, me festivava Pois eu sou um filho seu, tudo que é seu é meu Sou sua imagem semelhança, obrigado, Deus Sou a sua criação, trame em mim uma missão Agradecendo e aprendendo, eu vou Seguindo a paz, eu tô seguindo em paz Sucesso, aplausos, aplausos, a família da Ponte